Sou sertanejo, chonadinho no que é bom Cerveja bem gelada, mulher e um churrascão A minha agenda anda sempre muito cheia Em toda festa eu tô dentro, eu tenho forró na veia Eu no pagode tenho samba no pé E no axé sou odiado de mulher No rock'n'roll eu arrisco uns passinhos Numa bota de viola gosto de chegar juntinho E quando chego no bailão, trem, cender Danço, chote, vandeirão, eu tenho forró na veia E quando chego no bailão, trem, cender Danço, chote, vandeirão, eu tenho forró na veia Sou sertanejo, chonadinho no que é bom Cerveja bem gelada, mulher e um churrascão A minha agenda anda sempre muito cheia Em toda festa eu tô dentro, eu tenho forró na veia Eu no arroz faço a mulher rebolar Um baile funk, um passinho, eu vou dançar Gostosinho! Onde tem som, tem zoeiro, eu tô no meio Todo final de semana, todo mês, o ano inteiro E quando chego no bailão, trem, cender Danço, chote, vandeirão, eu tenho forró na veia E quando chego no bailão, trem, cender Danço, chote, vandeirão, eu tenho forró na veia Sou sertanejo, chonadinho no que é bom Cerveja bem gelada, mulher e um churrascão A minha agenda anda sempre muito cheia Em toda festa eu tô dentro, eu tenho forró na veia Sou sertanejo, chonadinho no que é bom Cerveja bem gelada, mulher e um churrascão A minha agenda anda sempre muito cheia Em toda festa eu tô dentro, eu tenho forró na veia Hoje me bateu uma saudade grande de você No meu sonho você apareceu só pra me dizer Que ainda mora aqui no peito, amor que era nosso E por mais que eu tente, esquecer você eu não posso Aí o coração resolveu julgar de mim Eu nunca em minha vida amei alguém assim E me pergunto por que foi que a gente não deu certo Só sei que sem você eu não sei o que será de mim Minha saudade é grande demais Ninguém pode arrancar de mim a falta que você faz Eu sofro tanto desde que você foi embora Eu sofro tanto desde que você foi embora Minha saudade é grande demais Ninguém pode arrancar de mim a falta que você faz Eu sofro tanto desde que você foi embora Meu coração trancou a porta e jogou a chave fora Hoje me bateu uma saudade grande de você E no meu sonho você apareceu só pra me dizer Que ainda mora aqui no peito, amor que era nosso E por mais que eu tente, esquecer você eu não posso Aí o coração resolveu julgar de mim Eu nunca em minha vida amei alguém assim E me pergunto por que foi que a gente não deu certo Só sei que sem você eu não sei o que será de mim E a saudade é grande demais Ninguém pode arrancar de mim a falta que você faz Eu sofro tanto desde que você foi embora Meu coração trancou a porta e jogou a chave fora E a saudade é grande demais Ninguém pode arrancar de mim a falta que você faz Eu sofro tanto desde que você foi embora Meu coração trancou a porta e jogou a chave fora Minha saudade é grande demais Ninguém pode arrancar de mim a falta que você faz Eu sofro tanto desde que você foi embora